Pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, até porque é um tema que nós vamos ter a oportunidade de discutir. E envolve todos nós aqui. Todo mundo aqui com certeza já leu pelo menos um, ou tem a intenção de ler pelo menos um livro relacionado à doutrina espírita. E a nossa proposta é justamente identificar quais aspectos nós poderíamos classificar, até que ponto este livro, de fato, pode nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o espiritismo e até que ponto ele pode nos favorecer também a buscarmos aquilo que nós sempre estivemos. Nós consigamos buscar o que o Espiritismo nos incentiva, que é o desenvolvimento moral e intelectual. A nossa proposta tem como finalidade trazer alguns aspectos sobre a doutrina espírita e buscando entender até que ponto nos dias de hoje, isso também pode nos ser útil para nós buscarmos a melhor fonte de informação. Hoje é muito fácil nós encontrarmos uma literatura ou textos relacionados ao espiritualismo de forma geral e ao espiritismo em particular. É muito comum nós, por exemplo, acessarmos a internet ou nos debatámos com algum texto, que a gente sabe onde veio, assina lá um fulano que se diz espírita ou pior, pelo Espírito X. Não, não o Espírito X, não o fulano X, não o X, não o irmão X, o Espírito X, estou pronto. Não é pelo fato de ser atribuída a autoria de uma mensagem ou de texto a algum Espírito que torna isso um livro espírita. E é interessante porque nós temos hoje aqui, talvez, pessoas que estão chegando pela primeira vez a casa, estão tomando contato com a doutrina espírita, inicialmente em busca de uma harmonia no interior, às vezes a gente procura o centro espírita porque estamos vivenciando momentos que nos exigem reflexão, comparação, calma, paciência, e a gente busca na literatura também suporte para que nós consigamos ter isso também de uma maneira mais equilibrada. E essa primeira abordagem que nós temos, tanto para quem está chegando agora, quanto para aqueles que também já tem um pouquinho mais de vivência com o Espiritismo, pode nos ajudar a refletir até que ponto o que eu estou tomando contato, o que eu estou lendo realmente está me fazendo bem, realmente está mudando a minha vida ou me acrescentando alguma coisa. E nesse processo de nós tomarmos contato com essa fonte de informações que se chama Espiritismo, será que aquilo que nós estamos tendo o acesso, a oportunidade de ler, isso pode ser considerado efetivamente da doutrina espírita? É uma pergunta que a gente faz. E nesse sentido, a gente tem que partir para algo que a gente vai chamar aqui de joio do trigo, fazendo uma referência bíblica. Nós queremos separar o que pertence ou o que não pertence efetivamente à doutrina espírita para nós compreendermos até que ponto os princípios que estão sendo tratados são coerentes ou não com o Espiritismo. Nós precisamos separar o joio do trigo neste sentido. E nós vamos reconhecer inicialmente qual é o joio e qual é o trigo. Porque eu escutei isso muitas vezes, eu tenho certeza que há muitos aqui também. Não, a gente tem que deixar as pessoas lerem o que bem quiserem, tem que ler de tudo, porque daí vai separar o que é bom e o que não é, fora nós. Como alguém que não tem referência do que é doutrina espírita, vai conseguir identificar o que é e o que não é espírita? Não tem como. É a mesma coisa que nós trabalharmos no seguinte sentido, uma banho. As mocinhas aqui presentes, que são banhos ou que desejam ser. Vocês dariam algum alimento contaminado para o filho de vocês? Nunca, porque as pães eram o bem-estar das crianças. Os pais também, né? A gente fala das pães porque elas estão mais próximas, né? Mas ninguém, essa consciência, vai oferecer para alguém que a gente igual que esteja um alimento ou alguma coisa que não esteja salvavelmente oferecida ali. É a mesma coisa quando nós temos a oportunidade de oferecer para alguém um conteúdo que nós acreditamos saudável, que nós acreditamos ser parte do que nós chamamos de doutrina espírita. Se eu vou oferecer um livro para alguém ou uma obra, se eu sei que aquela obra é boa, eu vou me sentir muito bem de oferecer isso para a pessoa. Se eu não conheço aquela obra, talvez eu esteja oferecendo para ela elementos além que, em vez de ajudar a pessoa, podem confundi-la ou não ajudar no esclarecimento do que ela procura. Esse é o caminho que nós temos para começar a separar o que pode fazer bem ou não na literatura dita espírita. E quando eu falo fazer bem ou não, não é que vai prejudicar a pessoa no sentido físico, né? Nada disso. É em termos de conceitos. Para nós separarmos um joio e um trigo, né? Aí está o joio e lá está o trigo. Nós temos que ter uma técnica para fazer isso. Nós temos que saber identificar e como separar. Essa frase aí, desde Santo Agostinho, onde a gente encontra lá no Rio dos Móveis, no capítulo 31 e capítulo 16, ele tem uma mensagem que ele fala justamente isso, né? Cabe a nós distinguir o joio e o trigo. E não está falando só da literatura, está falando da vida como um todo, né? Seveai unicamente o bom grão. Ou seja, vamos oferecer aquilo que nós entendemos, aquilo que seja bom para nós e para os outros. E preservai-vos e espalhar o joio. Não contamine, não prejudique os outros. Por isso que este impedirá de aquele germínio. E sereis responsáveis por todo o mal que daí resulte. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós oferecemos para alguém uma informação ou alguma coisa que não vai fazer bem para aquela pessoa, ou que vai confundir a pessoa. De bom modo, sereis responsáveis pelas doutrinas más que, porventura, propaguem-se. Doutrinas más seriam aquelas que, eventualmente, não colaborariam para que o indivíduo se agonizasse, se livrasse, se deteriorasse. Tudo aquilo que não nos faz bem, para que a gente vai oferecer para os outros, muitas vezes, né? Nós não vamos, não deveríamos, pelo menos. E aí, nós temos uma comunicação muito interessante do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 6, aonde ele fala especificamente para os espíritas, né? É uma mensagem para os espíritas. E ele está dizendo o seguinte, Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, para nós, espíritas. Temos que meditar, pensar naquilo que nós estamos tendo acesso. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Para quem não sabe, o Espírito da Verdade foi aquele que orientou Kardec no processo da modificação, da organização dos livros, das obras básicas, né? Ele foi o Espírito que comandou, obviamente, dentro desse trabalho, da formulação, da construção do Espiritismo. Foi o Espírito da Verdade que organizou isso, do mundo espiritual, para que nós tivéssemos hoje materializados esses ensinamentos. E aí nós entendemos que o Espírito da Verdade, ele diz especificamente para nós, espíritas. Temos que amar. Temos. Só que nós temos que saber como amar. O instruir-vos é justamente saber o que nós precisamos e o que o outro precisa, para que nós consigamos amar da maneira adequada. Como é que alguém que queira amar o outro e não sabe como fazer isso, ele vai ter sucesso? Não vai. Não basta boa vontade. Algumas pessoas dizem, não, esse negócio de ficar estudando, né, de ficar vendo, refletindo, não, isso não é para mim e tal, eu gosto de ajudar os outros. Ora, mas você está se limitando se você não sabe como ajudar os outros. O instruir-vos não é sentar no banco formal, numa escola, numa faculdade, não é isso. O instruir-vos é aprender mais sobre si mesmo, é o autoconhecimento, e também buscar a reflexão sobre a realidade que os próprios espíritos já estão nos dizendo, como é, sobre a perspectiva espiritual. Se nós temos essa oportunidade de entendermos como funciona a realidade em que nós estamos inseridos, também sobre a ótica espiritual, por que nós não vamos refletir, ponderar, estudar o que os espíritos nos estão dizendo? Mas de uma maneira séria, porque daí nós entendemos quem nós somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Faço isso? Mais ou menos. Vamos dizer que o homem sempre buscou essas respostas, e o Espiritismo hoje nos oferece isso de uma maneira não pronta. Não é uma mercadoria, né, que a gente abre a porta e está lá as respostas. O Espiritismo nos oferece as condições para nós refletirmos e chegarmos na resposta. A fé raciocinada que nós temos é justamente aquela que não nos faz aceitar cegamente tudo o que nos chega, refletir, ponderar, criticar o que nós estamos tendo acesso, para saber se isso efetivamente faz sentido ou não. Exatamente isso que nós temos quando o Espírito da Verdade nos diz, instruir-nos, porque aí a gente consegue entender também que nós estamos buscando o caminho mais correto. O Espiritismo, ele foi estruturado para ser uma notícia dinâmica. Ele não é monolítica, ou seja, foi criado e estagnou-se. O Espiritismo tem a vantagem de avançar conforme a ciência também avança, porque novos fatos permitem novas reflexões. Kardec traz essa oportunidade para todos os Espíritas, no sentido genérico, de não nos acomodarmos com o conhecimento supostamente confortável de que nós temos hoje, porque nós temos que desenvolver esse mesmo conhecimento. É muito fácil, né? Olha, eu já sei isso, então eu não preciso mais estudar. Não, ninguém sabe nada. Nós estamos buscando compreender essa realidade onde nós estamos inseridos. E é isso que a doutrina espírita nos faz. Quem está chegando hoje pela primeira vez, não vai ficar assustado também, né? Mas é para entender que nós temos como proposta de reforma íntima o autoconhecimento. E para nós nos autoconhecermos, nós temos que buscar entender o que é o Espírito, como é que nós estamos inseridos nesse processo evolutivo. Todos nós aqui fomos criados simples e ignorantes em algum momento e iniciamos a jornada evolutiva nesse processo até desenvolvermos tudo aquilo que nós temos potencialmente dentro de nós para manifestarmos isso como pureza espiritual. Todos nós aqui somos Espíritos, criados iguaizinhos, com o mesmo potencial de crescimento e vivenciamos experiências para desenvolver este potencial. Todos nós aqui, o que nós chamamos de reencarnação, faz parte desse processo de desenvolvimento. O fato de nós sermos Espíritos, estarmos nesta encarnação, aqui no Brasil, em São Paulo, hoje, no Centro Espírita União, é uma oportunidade evolutiva. E cada um aqui tem uma história e está desenvolvendo esse potencial. Cada um foi atraído para cá também por uma necessidade, mas não importa. As nossas experiências são só nossas. São experiências individuais. Mas é a partir do momento que nós tomamos contato com a possibilidade dos melhorados, aí sim nós temos a responsabilidade, espiritualmente falando, de buscarmos esse aprimoramento, independentemente do vizinho. Não é porque o vizinho está de um ritmo diferente, que eu também vou me apontar no ritmo dele. Eu sei o que eu preciso fazer para melhorar, eu vou buscar melhorar. Essa é a proposta do Espiritismo. É o crescimento para manifestar esse potencial que nós temos dentro de nós. Todos nós aqui somos Espíritos em evolução. Estamos convivendo com o chamado mundo espiritual constantemente. E o que é o mundo espiritual para as pessoas? É algo muito distante? Não. É aqui também. Nesse exato momento, neste salão, nós estamos vendo Espíritos encarnados. Todo mundo aqui vê o Espírito encarnado. Se nós dissermos, ah, mas tem Espírito desencarnado. Encarnado aqui também. Olha, tem Espírito desencarnado. Quem já está há mais tempo na nutrina, não fica com medo. Ou fica? Não, né? Não fica. Espero que não. Não fica. Ah, cheguei hoje, meu Deus. Hoje que eu fui visitar o Centro Espírita União, eu chego lá e já estou falando de Espírito. É claro que o Centro Espírita, ele ia falar com os nossos loucos, né? Mas, no nosso Centro Espírita, nós temos um ambiente onde convivem intensamente e ajudando. Quem vem aqui buscar auxílio, recebe o auxílio espiritual desses amigos invisíveis que nós temos aqui, mas que estão participando desse processo evolutivo e querendo que nós também aprendamos a sermos felizes, a buscarmos a paz interior. Eles estão aqui conosco, estão vivendo conosco. Não é pelo fato de nós não enxergarmos com os olhos carnais que nós não vamos acreditar neles, porque alguns aqui sentem a presença desses Espíritos ou percebem a realidade aonde nós estamos inseridos, com a presença deles. Mas isso não gera medo. Não é porque nós não enxergamos isso, por isso que a gente vai ficar com medo. Agora, se eu apagar a luz, aí muda a figura o negócio, né? Porque se eu apagar a luz, aí algumas pessoas vão ficar mais preocupadas ainda. Mas não precisa, não precisa. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós sempre vamos ter as companhias espirituais. Sempre, em qualquer lugar. E sabe como é que nós atraímos as companhias? Pelo pensamento, pensamentos bons atraem bons Espíritos. Pensamentos mais infelizes atraem Espíritos do mesmo nível. Portanto, não é só no centro espírita que nós temos companhias boas, espiritualmente falando. Em qualquer lugar que nós quisermos, basta ter todos nós, né? Temos pensamentos bons e atraímos Espíritos felizes, Espíritos bons, que nos ajudam, nos auxiliam a crescer. Queremos ser mais fortes, basta nós mudarmos a maneira de pensarmos também, para coisas boas, porque daí os Espíritos também nos ajudam a melhorar. Ah, eu estou triste, estou deprimido. Se nós conseguirmos mudar o canal de sintonia que nós temos, nós vamos atrair coisas boas para nós. A doutrina espírita, ela nos favorece essa compreensão pelas obras que nós entendemos chamadas de básicas, né? Na codificação, porque tudo isso é apresentado de maneira muito tranquila e coerentemente com os Espíritos nos informando, nos auxiliando nessa reflexão. E Kardec fala, tá, essa doutrina, ela não fica estática, ela é dinâmica porque a ciência contribui também com informações novas. Ou seja, os Espíritos revelam e a ciência prova. E nós estamos num processo de desenvolvimento. A coerência que é fundamental. Não é porque a ciência muitas vezes apresenta alguma teoria também que a gente vai incorporar isso para a doutrina espírita. Estávamos falando recentemente agora, alguns minutos atrás, sobre a tal da física quântica, né? Está cheio de gente aí falando de física quântica querendo martelar isso no Espiritismo. Cuidado, porque a teoria científica, ela pressupõe bases materiais para serem estabelecidas. Inclusive a física quântica. O Espiritismo, ele trabalha com uma perspectiva um pouquinho diferente. Então, não vamos martelar, só porque o nome é bonitinho, e colocar que, olha, a física quântica prova a realidade espiritual. Cuidado com os termos que nós vamos usar. Tem que primeiro conhecer o Espiritismo para ver se faz sentido ou não o que nós conhecemos também com relação a fatos científicos. Tudo isso faz parte desse processo de reflexão. Olha lá. Quando a gente fala de cosmovisão, cosmovisão é a maneira que nós enxergamos no mundo, com as relações, tudo que esteja vinculado à construção da realidade onde nós supomos conhecer. Eu vejo o mundo de uma maneira, porque a minha cosmovisão é essa. O Espiritismo interpreta a realidade da sua perspectiva, com as suas bases, com as suas premissas. Quem é materialista vai interpretar a realidade com bases materialistas. Então, ele vai ter a cosmovisão materialista. Quem é espiritualista vai ter a cosmovisão espiritualista. Uma não conversa com a outra, elas são antagônicas. Não dá para usar as mesmas premissas para interpretar o mundo sobre uma base materialista e, ao mesmo tempo, achar que vai interpretar uma base espiritualista. Não vai. É impossível. Ou você acredita que existe algo em si além da matéria ou você não acredita. Se você não acredita, você é materialista. Se você acredita, você é espiritualista. Só que não existe nem o termo nesse processo. E a cosmovisão, justamente, ela permite com que cada linha, cada filosofia, enxergue o mundo de uma maneira. Aí, vamos imaginar a seguinte situação. A realidade onde nós estamos em espíritos é a mesma para todos. Essa realidade aqui. Não é pelo fato de eu não observar espíritos desencarnados neste momento que eles não existem. Eu posso supor que eles existem por uma série de evidências que eu posso aceitar como válidas. Só que não é porque eu aceito que todo mundo tem que aceitar. Cada um tem que argumentar sobre as suas referências e sobre as suas premissas para interpretar o mundo. Vamos supor que nós temos três grupos, só três, que interpretem o mundo da sua maneira. Existem pontos de contato e pontos que não conversam entre si. O grupo A, ele tem pontos de contato com o grupo B e com o grupo C. Mas ele tem coisas que só ele admite. O grupo B é a mesma coisa. Tem pontos de contato com o grupo A e com o grupo C. Só que tem coisas que só ele admite. E o grupo C é a mesma coisa. Cada grupo desses define como nós enxergamos e interpretamos o mundo. Se eu sou materialista ou não sou materialista. Se eu sou espírita ou não sou espírita. Essas denominações representam o quê? Que eu estou aceitando premissas que me ajudam a interpretar a realidade sobre determinado ângulo. Muito bem. Aí, olha só. Imagina aquele que quer aceitar tudo de uma vez só. Fica assim. Essa figura incomoda? Muito, né? Nem estou olhando para ela. Incomoda? É, está vendo? Incomodou. Veja só. Já ouviram algumas pessoas falarem assim? Não, eu sou universalista. Eu admito tudo. Eu sou universalista. A pessoa falando. Ora, se você admite tudo, no fundo, você não tem nada. Porque você não tem premissas definidas. Quando nós temos premissas definidas, nós sabemos como interpretar o mundo sob aquela ótica. Independente de ser materialista, a gente tem uma coerência nas premissas. Agora, se nós não temos, a gente acha que aceita tudo, nós fazemos uma confusão conceitual, porque, no fim, eles não aceitam nada. Porque são coisas antagônicas, convivendo ao mesmo tempo. É a mesma coisa, o fulano falar que acredita em reencarnação, e que é materialista. Tem sentido? Não tem. Não tem. Porque são coisas antagônicas. Elas não conversam conceitualmente. E, para nós, principalmente para quem está chegando agora, no fim de espírita, tome cuidado, porque os princípios espíritas são muito claros, são muito específicos, muito definidos. Nós acreditamos, por exemplo, na reencarnação, porque nós temos evidências disso, e não na ressurreição, que seria ocupar de novo o mesmo corpo, que nós já deixamos uma vez. são coisas conflitantes. Não dá para a pessoa acreditar que, ao mesmo tempo, vai reencarnar, ou vai passar por um processo de ressurreição. Não dá. São coisas diferentes. Há confusão conceitual. Agora eu vou tirar dessa figura aí, porque eu já fico com muito... Muito bem. Olha que beleza agora, né? Agora, uma imagem mais tranquila para harmonizar. Quando a gente tem a harmonia e lógica de princípios, a gente consegue enxergar de maneira mais tranquila. A gente consegue ter coerência para organizar os pensamentos e interpretar o mundo, independente do grupo onde nós nos filiamos. Mas existem premissas que ajudam a entender o mundo. Ótimo. E não importa, não existe um grupo melhor que o outro. É afinidade em nível evolutivo. Se a pessoa é de alguma denominação filosófica, excelente, está feliz, ótimo, está melhorando, fique aí. Ninguém tem que trocar de grupo porque alguém falou para trocar, porque alguém pediu para trocar. Ninguém tem que ser espírita. Não, porque você tem que ser espírita. É espírita se quiser, se entendeu, se compreendeu, se faz felizes. Ninguém é obrigado a ser nada que racionalmente nós não nos sentimos confortáveis para ser. Mas nós temos que ter coerência naquilo que nós acreditarmos. Aí estão as obras consideradas básicas da doutrina espírita. Muitos aqui já conhecem, alguns estão vendo pela primeira vez. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Provavelmente, todo mundo aqui tem o livro dos Espíritos e o Evangelho. Provavelmente. As outras obras não são tão comuns assim para a maioria. Ah, não, eu tenho a cinco, eu tenho todas. Mas você já deu todas? Eu tenho a cinco, não quer dizer que eu tenha lido. Pois é. Não basta ter. Se a gente tem, nunca deu, é como se não tivesse. Não basta pôr na prapeleira ali e falar que tem. Nessas obras, Kardec constrói e apresenta a doutrina espírita de uma maneira racional, muito coerentemente, inclusive com assuntos que são desenvolvidos durante a obra. E aí, quando chega lá no último livro, que é a Gênesis, este mesmo assunto começou no livro dos Espíritos de uma maneira, foi sendo maturado, foi sendo apresentado de uma, muitas vezes, de uma maneira mais clara, para chegar na Gênesis, também com uma compreensão que favorece a quem está dentro entender o que é sobre a ótima espírita aquele assunto. Se a pessoa der o livro dos Espíritos e acha que sabe doutrina espírita, cuidado, porque esse mesmo assunto ele vai sendo refletido e desenvolvido nas demais obras. Não que se mude com o conceito, não é isso, mas ele vai tomando consistência. Eu vou dar um exemplo só, um exemplo só que Kardec teve a humildade e a coragem de falar, olha, a gente achava que era assim, mas não era, de outro jeito. Olha que a Kardec disse, fez a concessão. Possessão é um fenômeno mediúnico onde existe uma influência espiritual sobre alguém de tal maneira, que é muito intensa, chamada possessão. Essa possessão, Kardec ele tinha uma perspectiva no livro dos Espíritos de como seria esse processo. Aí só depois, cinco anos depois, o livro dos Espíritos foi em 1857. Só em 1862, Kardec verificou que o fenômeno poderia efetivamente ocorrer de uma determinada maneira, diferente da que ele tinha achado que era só no livro dos Espíritos, e ele falou, olha, havíamos dito que o fenômeno era dessa maneira, porém, agora, nos é demonstrado que ele também pode ser assim. ou seja, veja como é importante estudar as obras da codificação, o seu conjunto, e não ficar limitado em livro dos Espíritos e no Evangelho, porque você não conhece doutrina espírita se ficar limitado, você acha que conhece, só que tem que aprofundar isso dentro do seu conceito. Ah, mas me orientaram a começar a ver o livro dos Espíritos. Claro, a gente tem que começar por algum lugar. Que bom, começa a ver o livro dos Espíritos, mas não se esqueça que esse mesmo assunto depois ele é desenvolvido nas outras obras. Portanto, a doutrina espírita é dinâmica justamente porque ela interpreta os fatos, inclusive modernos, sob princípios que os Espíritos já haviam dito e nós podemos aplicar esses princípios com uma interpretação para hoje, inclusive. Quer ver? Vou falar um exemplo muito simples. Ah, Kardec publicou esses livros no século XIX, do século XIX. Para hoje, muita coisa mudou, certo? Muita. Só que algumas coisas que foram ditas em princípio naquele momento se aplicam hoje perfeitamente dentro de uma realidade que o termo é novo, só que a ideia ele não é. Kardec, em 1857, ele falava já da evolução genética? Ele falava de transgênicos ou alguma coisa assim? Não com esse nome, não com esse termo, obviamente, mas ele fala lá da evolução das raças e das espécies. Ele fala da interferência do homem para a evolução das raças e das espécies. ou seja, a essência está ali e os espíritos revelam isso, até que ponto o homem pode influenciar ou interferir nessa evolução. Tudo isso é colocado ali. Kardec fala do Big Bang? Claro que não, que é uma teoria muito mais recente, mas ele fala ali todo, ele dá a resposta para aqueles que têm dúvida. Meu Deus, onde ficavam os espíritos antes do Big Bang? Porque o Big Bang é uma teoria científica que supostamente toda a matéria do universo estava concentrada num único ponto chamado singularidade, de repente esse ponto explode, está aí o Big Bang e os planetas, os corpos, todos foram formados. Ah, tá, estava toda a matéria reunida num único ponto e os espíritos estavam onde? É uma pergunta. Aí Kardec dá a resposta lá, ele fala o seguinte, o mundo espiritual pré-existe e sobrevive ao mundo material, portanto, pode ter Big Bang ou não, o mundo espiritual não é, ele não depende do Big Bang para existir, ele está interrelacionado diretamente, só que ele não depende do Big Bang para existir. Muito, porém, o que a gente está dizendo? Questões novas, questões modernas que a ciência traz, os princípios podem ser observados, analisados, lá, pela revelação dos espíritos também. Ou seja, quem acha que Kardec está muito desatualizado, cuidado, é você que não está atualizado em Kardec, porque os espíritos colocam lá a essência dessa cosmovisão espírita que nos ajuda a interpretar uma série de fatores que nós temos. Portanto, o espiritismo e a ciência se completam, mas não quer dizer que os livros científicos façam parte da doutrina espírita por definição. Eles podem ajudar o conhecimento científico, ele ajuda o espiritismo a justamente compreender a realidade sob um outro ângulo, mas não quer dizer que automaticamente o que se fala na ciência é acento no espiritismo. E sabe por quê? Existe uma diferença básica. O espiritismo admite verdades reveladas pelos espíritos, a ciência não admite verdade revelada, não existe verdade absoluta para a ciência, tudo está em evolução. Portanto, só por aí a gente já começa a entender que não tem diálogo que permita você naturalmente trazer o conhecimento científico que é passível de modificação, trazer isso como verdade absoluta, porque daqui a muito pouco tempo vai ser essa teoria vai ser questionada e destruída por uma outra, e aí como é que faz se você tentou justificar o mundo espiritual por uma teoria que foi substituída? Vai ficar complicado, não vai? Vai. Tudo isso faz parte desse processo. O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame. E Kardec disse isso muito tempo antes de Einstein. Einstein tem uma frase famosa que ele diz assim a ciência sem a religião é manca e a religião sem ciência é cega. Foi o Einstein falando isso. Só que Kardec antes de Einstein ele falava do espiritismo e da ciência da união necessária. E o livro espírita? Isso tudo que a gente está falando é para entender o livro espírita e a literatura espírita. Justamente é aquele que se baseia nesta cosmovisão que nós estamos conversando aqui que é a cosmovisão espírita. Se o livro não tiver os elementos que caracterizam a doutrina espírita em seus princípios na sua cosmovisão ele não pode ser considerado um livro espírita. Ele pode ser um livro espiritualista mas não é espírita. Qual é a diferença de espiritualismo e espiritismo? Espiritualismo é de uma maneira mais genérica. É aquilo que nós falamos no começo. Todo mundo que crê existir em si algo mais além da matéria é espiritualista. Espiritualista nós temos nós temos os budistas os católicos e qualquer denominação religiosa que tem que estar em alma qualquer um. Ah, todos eles são espiritualistas? Todos. Porque não são materialistas. O autônimo é espiritualismo e materialismo. Um é o oposto do outro. Dentro do espiritualismo nós temos maneiras de interpretar a realidade diferentes. Todas são espiritualistas. só que algumas com princípios muito bem definidos que diferenciam das demais espiritualistas. Esse é o espiritismo. O espiritismo é, no sentido genérico, espiritualista. Só que no sentido estricto ele é espiritismo. Ele não tem como se falar que ele faz parte de uma outra doutrina ou não. Porque ele inclusive foi criado o nome espiritismo por Kardec é o neologismo para representar este corpo de conhecimento organizado. Essa doutrina que nós chamamos hoje de espiritismo. O espiritismo não surge antes de Kardec. Muita gente diz erroneamente não, o espiritismo existiu desde sempre. Você está confundindo fenômenos mediônicos ou fatos supondo que isso forme o corpo de conhecimento doutrinário. Não forma. O espiritismo surgiu em 1857 com a publicação da primeira edição do livro dos espíritos. Surge aí o espiritismo e depois o espiritismo ganha corpo e se apresenta nas obras básicas. Antes disso, qualquer coisa que nós imaginemos pode fazer parte do espiritualismo, mas não é espiritismo. Fenômenos mediúnicos existem desde a época das cavernas. Mas não quero dizer que isso é espiritismo. Muito bem. Então, temos aí a cosmovisão espírita. Para a gente entender a qualidade então de um livro espírita a gente começa a alunir as coisas. Primeiro, tem que ter coerência doutrinária. Se não tiver coerência doutrinária aí, esquece porque não é um livro espírita. É um livro espiritualista. Pode ser muito bom, muito agradável de se ter, pode ser muito útil para as pessoas, mas não vamos chamar de livro espírita. Aí o que vai fazer com que esse livro possa ganhar atenção, admiração, que possa ser uma leitura agradável também para as pessoas. A redação, a estrutura lógica da argumentação, o acabamento do livro. Nós temos aqui pessoas profissionais da área que sabem melhor que ninguém sobre como funciona isso. A diagramação. E aí tem o interesse que esse conteúdo desperta. Porque o livro, sempre como despertar o interesse, ele lê um livro chato. E ler um livro chato é uma blanca. Chato. Pô. É uma coisa muito desagratável. Ninguém gosta de ler um livro, a não ser na escola que a gente era obrigada a ler alguns livros, mas quando a gente tem a opção de ler, a gente pode escolher o livro. Quem que vai querer comprar um livro chato? Ninguém, né? Não, eu quero o que eu preciso. Tudo bem, nós autistas existem, né? Mas livro chato é perigoso. Esse esclarecimento sob a perspectiva doutrinária e não com ideias que a gente não sabe da onde a pessoa tirou isso ou sem fundamento algum, aí entra o juízo de valor. Já ouviram falar quando a gente pergunta para alguém nossa, tá bom que você tirou essa ideia. Quem te falou isso? Foram os espíritos. tudo bem, até pode ser verdade, só que Kardec falava quando tiver uma fonte só e isso não for validado por outras, vamos deixar de lado enquanto a gente não sabe se que seja verdade ou não. Não estou falando que não seja verdade, também não vamos aceitar que seja verdade. cuidado porque vários autores de livros colocam ideias próprias próprias que eles acham que seja assim no mundo, só que essa informação não foi validada por outros. Quando existe um livro onde ele revela um monte de coisa e essas revelações são frutos da observação de um médium, por exemplo, só de um médium, quem falou que o que esse médico está falando é verdade? O livro do livro dos médicos de Kardec ele diz que todas as letras das espíritas não é quem assina que vai fazer a mensagem ter valor, ter utilidade, é o conteúdo da mensagem. portanto, independente de quem assine, não quer dizer que isso vai ser útil ou não, que isso vai ser válido ou não. Até porque, eu não sei quantos aqui tem sua prioridade para literatura espírita, os melhores livros que nós temos doutrinários não são livros escritos via psicográfica. Eu vou citar alguns autores aqui, para quem tem mais familiaridade, pretenda. Temos autores, por exemplo, o Herculano Pires, o Deodino Amorim, o Carlos Embaçaí, são autores, estou bem, já desencarnado, mas são autores que lançaram no Brasil em particular o hábito de pensar e refletir sobre o que nós estamos discutindo com relação ao escritismo. Eram autores que eles escreviam, não eram mensagens psicografadas, eles escreviam. E eles defendiam aspectos que eles consideravam pertinentes, baseando-se na codificação, na doutrina espírita apresentada nas obras básicas. Eles não falavam que foi o Espírito que disse. Veja a diferença que nós fundamentarmos o que nós estamos buscando. obras espíritas falhas. Hoje em dia lançar obras espíritas é facílimo. Estava comentando também, se a pessoa quiser encomendar um livro, ela hoje pode encomendar um livro, publicar lá, numa edição limitada, mas publica. Ah, mas publicar livro era sinal de reconhecimento público. Há muitos, muitas décadas atrás, ter um livro era uma coisa até de expressão. hoje em dia, ter um livro é muito mais fácil. E com a internet, não, porque é um aqui, abre o seu blog, vai, escreve, ptp no blog. Aí a pessoa fala assim, não, porque vai acontecer isso. Ah, de onde você tirou essa ideia? Eu li no blog. Como se o blog fosse a fonte de informação mais vendedigna que nós tivéssemos para expressar o conhecimento espírita. Não é. Conhecimento espírita está fundamentado em Kardec. O que os espíritas ou aqueles que se dizem espíritas publicam por aí, vamos analisar de maneira muito criteriosa para saber se o que eles estão falando de fato tem coerência ou não com Kardec. Para o Chico Xavier, né, pelo que eu estou vendo, o Emmanuel. Ele falou assim, se o que eu estiver lá escrevendo, se estiverem em desacordo com Kardec, o que ele recomendou fazer? Hasbro. Isso é o Chico falando. Porque ninguém aqui é infamível. Todos nós aqui estamos sujeitos a eventualmente apresentarmos alguma informação passível de ser corrigida depois. E é assim que nós temos que proceder e temos a humildade de reconhecer que isso faz parte do desenvolvimento da dinâmica espírita. Olha a literatura espírita como ela não é estreita. Ela admite, ela admite, mas tem que ter humildade sobre uma ótica fundamentada em Kardec e nos livros da modificação a reflexão sobre o que nós estamos falando e se isso tem coerência ou não. Várias coisas que estão na modificação, Kardec teve a humildade de falar isso não são os espíritos, isso sou eu, eu, Kardec, que estou lançando uma teoria, ele chamou de teoria, mas o nome correto seria hipótese. Eu estou colocando uma hipótese aqui para justificar sob a ótica científica da época alguns fatos. Naquela época, a ciência do século XIX, obviamente, em Heger ele estava assim, mas também conhecimento muito limitado perto de hoje. Existiam vários termos científicos que Kardec se serviu porque a ciência da época se serviu que hoje ninguém mais usa. Não é por isso que o que ele escreveu foi invalidado. É a essência do que ele escreveu. se a gente quiser pegar a fórmula e esquecer a essência, aí a gente não vai entender nada do que está escrito na Gênesis. Muito bem. Há uma otimação, claro, para a leitura. E aqui, o que ele produz LP? LP é longo prazo. Outro dia eu coloquei isso, aí o mais antigo falou longo play. É, um jovem de ordem sabe o que é isso. É, realmente eu não sei o que é longo play. É aquele disco, discão, de vinil, isso, disco de vinil. Está voltando. É, só os saudosistas, não é? Muito bem. Produtos de longo prazo é o que a literatura vai fazer por mim a partir do momento que eu fechar o livro. Eu vou melhorar, eu vou refletir isso. Não só no curto, mas eu vou levar comigo alguma coisa que vai me servir e vai ser útil para depois. Mas, essa é a grande mensagem do livro, o grande conteúdo que nós podemos ter. Se o livro consegue nos modificar para melhor ou trazer alguma informação importante para nós, esse livro é bom. Agora, o seu livro não me acrescenta nada. Se ele só está ali para passar o meu tempo, até que ponto vale a pena eu me dedicar a esta leitura? Até que ponto eu consigo refletir para crescer sobre o conhecimento que eu já tenho hoje? Nós espíritas, e eu estou envolvendo aqueles que estão chegando a casa pela primeira vez que nem espíritas talvez tenham interesse de ser, mas todos nós que buscamos a literatura espírita, nós buscamos de uma maneira eficiente e eficaz. Eu vou dedicar o meu tempo para ler alguma coisa porque isso vai de alguma maneira me atender lá o que eu preciso. Se for só por diversão, aí não ser livro escrito, pode ser qualquer livro. Se eu quero um livro espírita é porque eu quero ter algum tipo de conhecimento relacionado à doutrina que vá me agregar a alguma coisa. Se não, não tem sentido. Aí eu gosto dos romances que falam excelente, excelente, cada um tem um gosto. O importante é valorizar o tempo também. Será que estou que está me agregando alguma coisa? Se estiver, ótimo, continua. Se não estiver, vamos repensar para ver até que ponto está sendo o último ou não. Olha aí o problema de um livro chamado Pseudo Espírita. É aquele falso espírita. É o falso espírita. Ele tem a aparência de espírita, mas não é espírita. É aquele que por algum motivo ele dá a entender, ele leva a pessoa a crer os mais desavisados ou os afoitos e aquela literatura, aquela obra é espírita. Típico porque o livro é discografado. Ah, ele é espírita. discografado do livro espírita. Não é. Não é necessariamente. Pode ser. Conteúdo é que vai falar se ele é ou não. Entretanto, ele, apesar de aparentar essa coerência, ele tem desvirtuamento de divergências conceituais do seu conteúdo. Por exemplo, o espírito, quando nós estamos evoluindo, nós nunca retroagimos. o que nós registramos, nós não perdemos. Nós não voltamos para trás. Se no romance ou na literatura falar, olha, o espírito errou e caiu e aí ele voltou, não é o livro espírita. Porque o espiritismo não admite retrocesso. Nós podemos mudar de ambientes, não é o ambiente que fala se o espírito é mais evoluído ou não, é ele. Nós podemos reencarnar em povos mais primitivos, podemos. Mas não é por isso, gente. Perdeu o que nós já não quis estamos. Nós vamos manifestar dentro dos limites que nós reencarnarmos lá. Se o livro falar ao contrário disso, ele não é espírita. Ele é espiritualista. Ah, reencarnou em corpos de animais. Nós não reencarnamos em corpos de animais irracionais. Isso não é um livro espírita. Ah, ele depende do calendário astrológico para acontecer alguma coisa. Kardec perguntou para os espíritos até que ponto a astrologia e os astros influenciavam em nossas vidas. E os espíritos respondem. Nada. Em termos de moral, nada. O que influencia, e a ciência comprova, é quando a mãe está grávida, dependendo da lua, influencia na... É, para estourar a... A bolsa. A bolsa, isso, tem coisas físicas que a maré é e tal. Pois é. Mas quando o livro começa a entrar no justificativo de algumas coisas pelo calendário astrológico, ele não é um livro espírita. Ele é espiritualista, mas não é espírita. E tem muitas outras coisas interessantes que as pessoas acham bonitinho, mas não quer dizer que seja espírita. Mas não é por isso que alguém vai proibir alguém? Ninguém proibir nada de leitura. Cada um vê o que quer. É só em termos de coerência, para saber o que é espírita ou não. Aí, a gente tem um pequeno esquema aqui, para identificar o livro, para separar. O joio do trigo tem a nossa característica de hoje. Primeira coisa, identificar se o livro é espiritualista ou ele é materialista. Todo livro, ou é espiritualista ou é materialista. Não tem nenhum termo. Se ele admitir a realidade independente, de um ser, uma alma, um espírito, uma essência, ou nome que queira se dar para isso, ele é espiritualista. Se ele não admite que a matéria é puramente matéria e não somos produtos da matéria, então ele é materialista. Dentro dos espiritualistas, aí a gente faz aquela análise de crítica. Esse livro, esse conteúdo, ele tem a aparência espírita? Não, não tem. Ah, que bom. Mais fácil, ele não tem, ele é espiritualista, mas ele não é espírita. Admite ressurreição. Pronto, é ressurreição. De cara, ele já sabe que ele não é espírita. Ah, mas ele fala um monte de coisa baseada em Kardec, então ele tem a aparência espírita. Hum, então vamos ver tudo o que ele está falando. Ah, tem coerência, tem coerência, um monte de coisa. Entretanto, tem algumas outras coisinhas ali dentro que desvirtuam, que não chegam a estar em conformidade com os princípios espíritas. Aí faz uma mistura de coisas muito coerentes, baseadas em Kardec, até cima Kardec, e outras coisas que não estão nas obras básicas, que não estão na doutrina. Misturou. Quando mistura, esse é o grande problema, porque identificar quem é espiritualista e não tem nada a ver com o Espiritismo, isso é fácil. o problema é aqueles que estão ali misturando um monte de coisa e a pessoa não sabe diferenciar até que ponto é ou não aquilo sobre a ótica espírita. Este é o problema da maior parte da literatura que nós temos que ter uma visão crítica que confundem a pessoa ao invés de ajudar a pessoa a compreender quem ela é, de onde ela vem, para onde ela vai, sob uma ótica, sob uma perspectiva doutrinária. não quer dizer que cada um aqui não acredite no que queira. Cada um faz exatamente o que queira. Mas não vamos confundir as coisas e sair por aí dizendo que aquilo é espírita, porque não é. Se a pessoa acredita que nós voltamos para trás no processo evolutivo, é a opção dela. Mas não, chame isso no Espiritismo, porque não é espírita. Esse é o problema de nós termos, muitas vezes, ou entendermos, que para nós divulgarmos alguma coisa e alguém vem nos perguntar muitas vezes, sabendo que nós somos espíritas, ah, você é espírita, olha, me recomenda um livro, ou me recomenda uma literatura, quantas vezes isso acontece para nós? Quantas vezes alguém, por saber, por ter a informação de que nós somos espíritas, vem perguntar alguma coisa para nós, o que o Espiritismo diz sobre isso ou sobre aquilo? Já aconteceu? Várias vezes. Várias vezes. Aí a pessoa vai se basear em que para responder? Se nós tivermos a humildade e a coerência suficientes se nós não soubermos a resposta, não sei, eu tenho que pesquisar mais, eu não tenho toda a informação para te responder agora, mas eu não preciso mais. Ótimo. Ah, não, eu ouvi dizer que é assim que acontece. Pronto. É por aí que a pessoa que seria um potencial indivíduo para aproveitar do conhecimento espírita, pronto, distorce, porque ele escuta uma coisa que não vai sentir nenhum e aí ele se afasta até da doutrina espírita. É a mesma coisa alguém que vem ao centro pela primeira vez, escuta uma palestra de alguém, claro que não aqui no centro espírita da união, que aqui não corre, escutar alguma coisa que não bate, não tem lógica em termos de coerência, inclusive na parte física. pessoas que não são da área de conhecimento, de física, saem por aí de centro da física quântica, quem sabe estão falando? Quantas vezes nós temos isso acontecendo e queremos publicar, inclusive, um livro? Cuidado, com esse tipo de coisa. De qualquer forma, a ideia do livro é fechar, até por lá que já estamos fechando também, cadê? É, eu estou acompanhando. É, se cuidar, se cuidar. a ideia é nós entendermos que eu quero uma literatura espírita, quero, ótimo. Eu sei diferenciar o joio do tribo? Não, não sei, ótimo também, porque eu vou buscar aonde? A fonte de referência que eu preciso. Cadê? Só que, eu confio que eu vou, de alguma maneira, eu vou encontrar literatura espírita de boa qualidade, aonde? No centro espírita, claro, claro, na livraria lá na esquina vai ter um interessante livro que não necessariamente, né? Por sinal, vou fazer um parênteses aqui, outro dia eu fui numa livraria de um grande shopping aqui em São Paulo, uma rede de livraria muito grande, aí, por curiosidade, você ficou na prateleira lá, dos espíritas, alguns chamam de espiritismo, outros misturam tudo, dentro da prateleira lá, dos livros que são considerados espíritas, tinham autores lá que são espiritualistas, eles mesmos tem claro espiritualistas e não são espíritas, mas está lá, está no meio do espiritismo, né? Aquele que quer conhecer doutrina espírita e vir lá para atender o espiritismo e pega um livro desse, é capaz de sair acreditando em horóscopo, em alguma coisa dessa natureza, porque tem coisas ali complicadas. o centro espírita é o responsável pela divulgação com qualidade da literatura espírita, ou, em termos impressos, mas as editoras e qualquer fonte de referência que se preocupe pela qualidade doutrinária, é aquele que sabe que assim como a mãe não vai oferecer alimentos contaminados para o seu filho, quem é o responsável por alguma atividade de divulgação doutrinária, ele é responsável também pelo tipo de conhecimento, pela informação e pelo estímulo que ele está fazendo para motivar alguém a conhecer o que é espiritismo. Essa é a grande responsabilidade que todos nós temos, sem cair, infelizmente, no comodismo e no despreparo de falar, não, deixe ele ver de tudo, porque uma hora ele vai descobrir e ele mesmo vai descobrir o que é bom e o que não é. Não dá para descobrir. Se tiver misturado as coisas, quem nunca leu o Gartec não vai conhecer e não vai ter como saber diferenciar. A mensagem que nós deixamos aqui é justamente essa. Cada um aqui tem uma necessidade, busca um conhecimento, quer entender o porquê de várias coisas. Quem procura uma assistência espiritual é porque está sofrendo de uma maneira ou outra ou está vivenciando uma situação onde alguém está sofrendo, quer explicações, quer alívio. e não tem alívio melhor do que sabermos como funciona a realidade espiritual, das relações que existem e do que eu preciso fazer para melhorar e modificar. E não simplesmente achar que o passo se resolve. Eu tenho que mudar, eu tenho que crescer e fortalecer. E o livro permite isso, o conhecimento permite, só que acima de tudo eu tenho que saber aonde buscar esse conhecimento. E esse conhecimento é a responsabilidade nossa que está onde nós estamos buscando. Que essa mensagem fique então gravada para todos nós aqui, que nós saíamos daqui sempre com a certeza, ninguém além de mim é responsável pela análise crítica do que eu vou fazer, do que me cabe, do que me convém e do que eu devo fazer para crescer e para ser um espírito melhor. Muita paz a todos. Obrigada. Obrigada.